Música Três vão é mulher bonita Eu gosto e não me atrapalho Quando estou de cara cheia, mulher feia, quebra o galho Três vão é mulher bonita Eu gosto e não me atrapalho Quando estou de cara cheia, mulher feia, quebra o galho Não se faço de mulher Veja lá ela qual for Não adianta ser bonita Se não entender de amor Nem tudo que brilha é ouro O ditado assisti Eu tive uma mulher feia Mas me fez muito feliz Música Três vão é mulher bonita Eu gosto e não me atrapalho Quando estou de cara cheia, mulher feia, quebra o galho Três vão é mulher bonita Eu gosto e não me atrapalho Quando estou de cara cheia, mulher feia, quebra o galho A mulher estava feia, quebra o galho A mulher estava feia, mas faltava algo nela Foi um pedaço do homem, completou o corpo dela Mas a mulher tão ingrata, desse favor esqueceu Por isso de vez em quando eu cobro um pedaço do homem Então é mulher bonita Eu gosto e não me atrapalho Eu gosto e não me atrapalho Quando estou de cara cheia, mulher feia, quebra o galho Três vão é mulher bonita Eu gosto e não me atrapalho Quando estou de cara cheia, mulher feia, quebra o galho Três vão é mulher bonita Eu gosto e não me atrapalho Quando estou de cara cheia, mulher feia, quebra o galho